e eu estou jogando contra o World Chess Mentor vai jogar a defesa gruffet comigo será que ele sabe onde ele tá se metendo não né e vai quase que soltou o mouse ali eu já ia ter entrega de lasanha que cara agressivo agressivo alpino eu acho que é assim mesmo que joga o cara é bala hein meu Deus do céu nem pensa o sujeito será que eu caí numa prep furada tem uma partida do Leitão se não me engano contra o Krico que era uma posição dessa aqui claro que já já tá diferente aqui mas é era uma posição como essa aqui peguei um decoreba aqui pelo visto o cara é um decoreba decorebaço é um decoreba rapidinho esses são aqueles caras que eu gosto de surrar que o cara fica jogando rapidinho achando que xadrez é a velocidade o World Chess Mentor World Chess Mentor o que que você tá querendo aí na vida você quer jogar cavalo d6 é isso que você quer né e vai jogar o cavalo d6 e depois que você vai fazer vamos abrir na ponta direita na ponta esquerda aqui é o ataque Tele Santana a gente ataca em tudo quanto é lado rapaz é na ponta direita na ponta esquerda ataque Samambaia caramba sério isso Arnaldo pode isso toma 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 e aí o strengthens é alguma coisa me diz que eu não posso trocar e eu vou voltar a beleza e o cara é o bala aí meu Deus do céu velocidade pura certa resposta até o Silvio Santos entrou na área aqui agora e aí e aí que você vai fazer da vida vou jogar a torre f6 esse cara não quer fazer nada só quer enrolar ele é o malandrito tá bom só quer enrolar até agora o cara tá progredindo em nada só tá lancezinho pra cá e pra lá né não progrediu em nada e aí e ele quer jogar g4 samambaia só enrolação esse cara ó que lance horroroso que eu fiz que lance horroroso que eu fiz eu posso trocar como que é esse negócio aqui e aí malandrinho vou ganhar seus piões aí você deixar de ser boba e acha que xadrez é só velocidade não tem que pensar eu adoro jogar com esses caras rapidinhos adoro olha quem quem vai quem chegou aqui olha quem chegou garoto peãozinho passado em h fica jogando rapidinho fica fica só na velocidade isso chequinho antes de perder né claro olha que beleza e agora vamos para cima dele vamos para cima dele vamos para cima dele vou fazer dama em tudo quanto é lado rapaz isso não abandona não é para continuar eu não quero que se abandone entendeu a velho o que você abandonou flecha ou flecha dourada o que você abandonou cara não era para abandonar é isso que a gente combinou é rápido pessoas rápidas abandonam sabia essa é a regra quem é rápido não abandona o que que se abandonou sem graça velho não gosta de jogar os caras que abandonou rápido eu gosto cara que fica ali continuando a partida com esperança né aquele cara gosta de ficar sendo torturado aí é bom aí é bacana esse é o carinha bacana isso que você tá querendo da vida você quer fazer o que nada né só quer ficar todo cravado né olha que beleza olha que beleza vou te doutrina cavalo toma g4 pião toma bispo toma g4 não né bispo d3 rei f2 bispo toma não né eu acho que eu vou fazer um lance ruim tem que fazer uns lance ruim de vez em quando olha o peãozinho ali para nós vem vem em mim cuidado com o duplo torre toma 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 e não dá em nada linda né best努 unusual também dá em um negócio que tem eных apenas não tem todoます Shift Freiheit já pra dentro de móve item isso agora coroa e já é para euESE porque é para defender o pioli máquina tem alguma coisa aqui não né eu vou jogar ex eu estou querendo jogar um vício no j4 ai mas e effect низ que eu acho que eu estraguei Bistão a G4 Cavalo toma G4 E depois Não né Vou jogar H5 e pressionar G3 Ué Daqui a pouco meu bispo mal Já começa a jogar Bispo mal também joga Eu vou pra cima dele Rapaz Eu vou sacrificar em G4 Esse cara tá Tá provocando Antes eu vou segurar B7 Que é pra não Não ter problemas gástricos Aqui E agora bispo G4 Até que o cara não tá tão rápido Quanto antes E aí sacrifico ou não sacrifico? Sacrifico ou não sacrifico? Eu vou esperar um pouco Porque eu vou cozinhar o menino Eu vou cozinhar o garoto Eu poderia sacrificar sim Mas eu vou trocar meu bispo mal Sacrifico ou não sacrifico? Tem velho Olha Olha O cara é todo malandrinho Olha o meu bispo ali incomodando a vida dele Ele só quer jogar rápido Ele só quer jogar rápido Só essa Coisa ridícula Só velocidade Ah, quer saber? Acho que eu vou sacrificar lá sim Eu vou sacrificar lá Pronto Pronto Chega Chega de fazer hora Vou sacrificar Peça por dois espiões passados Vou entrar no milharal do rapaz Vamos avançar o nosso milho Pronto Pronto Cansei dessa firula aí Cansei dessa firuja aí Opa Cansei dessa firuja Como que é o negócio aqui? Tem cavalo G3 intermezzo O cara é só truquinho, rapaz Só truquinho Olha que bela plantação de cavalo, hein? Não Isso é aquela plantação que dá orgulho Você olha assim Que cavalaria bonita, hein? E agora, José? Olha, engraçado que os cavalos do cara não mexem O bispo do cara não mexe Se ele mexer um cavalo, cai um peão Se ele mexer o outro, leva duplo Se ele mexer o bispo Aí ele tem que fazer lance nada, né? Lance nada Tá, agora como que eu melhoro a minha posição? Vamos Vamos dar um cheque pra 30 dias Só pra gente testar Não gostei do meu cheque Ah, ele quer forçar Então Quando o adversário quer forçar O que a gente faz? Limpezinha Beleza Eu posso Eu posso simplesmente voltar? Não Aliás, eu tomo de cavalo ou de peão? Vou tomar de cavalo aqui Ah, eu tô sem tempo Ele quer enrolar Tudo bem, não tem problema Enrole É, garantir um empate pelo menos Tudo bem, empatou Eu olhei ali no tempo Talvez meu sacrifício foi samambaia Pô, não ganhei essa posição Eu tinha três peões pela peça, né? E não consegui ganhar Vamos jogar qual? Vamos jogar bispeito 3 aqui E aí dependendo onde é Se ele... Ah, ele jogou esse? Esse lance é ruim até onde eu sei Isso aí cheira mal Esse lance dele É lance galinada Pode tomar em F3, hein? Tô nem aí pra você Eu quero segurar meu pimpulho ali Bom, vai Enche a barriguinha com esse peão, hein? Enche a barriga com o peão É isso mesmo, garoto Cavalo D5 é interessante Ou bispeito 2 mesmo? Torre D1 também É... F4 parece interessante F4 ele joga cavalo F3 cheque Pode jogar bispeito 2 na preguiça, né? Bispeito G2 parece interessante Agora vamos jogar esse, né? Ah, ele joga... Vou jogar esse primeiro E depois F4 Posso rocar também agora, né? Vamos rocar F4 e rock O cara é todo agressivo, velho Xadrez Samambaia Ó, perdeu uma peça Vem em mim, capi Pecinha 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 Opa 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 Ficou nervosa, menina Ficou nervosa, menina Quer dizer Quer dizer, eu não sei se é menina, né? De onde que eu tiro? É mentor? Ah, pode ser menina ou menina ou menina, não sei Pode ser qualquer coisa Pode ser até uma engine Como que é esse negócio aqui? Não estou entendendo nada Parece que eu estou jogando com o Charles Gauch Não entendo nada Ataquei a dama Defendi meu cavalo E vai cair a meninada dele aqui Cadê? Você não era o cara mais rápido do oeste? Por que você parou de jogar rápido? Cansou? Você cansou? Que cavalo C3 bonito, hein? Que lance espetacular, hein? Olha Tanto de peça caindo aí Parece perde e ganha Ai, ai Essas caras O que que ele quer? Eu não sei o que que ele quer Eu vou jogar um A3 aqui em Termetor Ah, não, não, não Vamos tomar aqui, vai Perfeito Cavalo D4 E esse? Ele vai jogar cavalo F3 e F1 Óbvio que ele não vai abandonar, né? Com peça a menos Ele vai espernear aqui Eu acho que ele tem que espernear mesmo Essa aqui ainda não é uma posição para abandonar Ele ainda tem algum potencial de dar golpe aqui Mas está perdido, né? Ele tem dama B7 aqui Aí eu jogo C6 na cuca dele Olha, ó Sabia que ele ia jogar isso aí Zé fuleiro Aí ele vai tomar de cavalo Susto? Levei duplo? Não, né? Eu achei que tinha duplo aqui Opa, ameaçou mate Pera aí, pera aí Calma aí Que o bagulho está complicado aqui Eu tenho F3 se eu quiser E tá tudo Tu tá posto É, essa posição ainda tem Tá confusa ainda Se eu jogar cavalo F3 eu tomo Eu posso jogar esse? Posso, né? Ataquei a dama Ok Deita capi Vem cá seu capi Joga rapidinho aí Joga rapidinho aí pra mim Vamos ver como é que você joga na London Ah, você cede o centro, né? Tá certinho É assim mesmo que joga É assim mesmo Opa Não vou deixar ele tomar ali não Vou defender O cara ficou nervoso Tomou duas deitadas aí E aquela que ele empatou Era pra perder também Era pra tá O placar moral aqui é 3 a 0 Aquela lá ele me enrolou Lances Ah, acho que eu vou jogar um A6 aqui mesmo Pedir explicações Jogar esse, acho que pode, né? Pegar o par de bispo Se ele jogar abrindo só H7 eu tomo Tá, isso aí é Várzea, né? Vou fechar ali qualquer tema de ataque futuro Com ideias de bispo H7, coisas do tipo Agora Esse aqui parece bom Vou organizar meu cavalo Que Precisa voltar pra vida, né? O cavalo que não volta pra vida Ele pode ter problemas emocionais Agora Sala da dama dele tá congelada, né? Ele não avança Só se ele jogar A4 agora Mas aí A5 Estourou o centro Uma medida Respeitável Mas Cheira mal Tá, ele atacou o peão Eu posso simplesmente defender Eu vou defender assim, eu acho Que é bom que evita E Fica tudo tranquilo aí Rapaz, hoje eu tô Achando uns lances interessantes Olha que jogada Bacana E agora a gente Vai montar Vou montar em cima dele Montei Lance O que ele quer com esse lance? Eu tenho bispo a cavalo aqui Interessante Dama G5 Bisspo a cavalo Peão toma Dama G5 Ataca a torre Ameaça o peão de E Ele joga a torre E2 Aí eu jogo a torre D8 Ataca o cavalo Onde que ele vai com o cavalo? Cara, eu acho que esse meu lance é bom Tem que tomar, né? Me dá uma G5 E daí O que ele vai fazer? Ameacei o peão de E Não só ameacei o peão de E Ameacei a torre de D2 E ameacei dobrar Ah, ele fez uma defesa Que eu não tinha considerado Ah, esse eu não tinha considerado Tá, eu acho que eu vou dobrar Ele vai jogar cavalo F3, né? Essa que é a ideia dele E aí, vai jogar ou não vai? Ah, aqui cavalo F3 não é tão bom Eu volto a dama Pra E7 Com a ideia de bispo E6 Torre E2 Não, né? Esse lance é ruim, não? Nossa, eu acho que ele vai ser imortalizado agora Torre toma cavalo Não, não tem, não tem H5 parece bom aqui já É que a pergunta é Eu quero mexer nesse H5 Eu vou jogar esse aqui Pra criar problemas ali pra ele Ele tem Ele não tem torre D3 Porque ele leva torre toma cavalo Tá, agora eu jogo esse E ele vai levar mate E eu tô sem tempo É, acho que eu vou ser enrolado no tempo aqui Estou sendo enrolado No tempo Ah, entrega Soltou o mouse, velho Ou Que mouse Chinesa é esse de Araki, velho? Soltou, velho Sacanagem Eu ia jogar HG4 Jogou dando F4, velho Ai, ai Mouse da China Lixo de mouse Era pra ser HG4, mano É, brincadeira Esse mouse, velho Tem hora HG4 Ele joga Dama Sei lá o que Que ele jogou ali Que ridículo Brincadeira, viu É, brincadeira Não, essa daí foi Brincadeira Ai, ai Dama Soltei a dama Não sei nem aonde Que eu soltei a dama ali Ah, velho Perdeu uma partida Por causa do mouse Não, eu ia perdendo O tempo também, né Mas que sacanagem, mano Brincadeira Mouse da China, viu Eu ia jogar HG4 Soltou Meu Deus do céu, velho Sem contar que a partida Eu tava massacrando o cara E deixei o cara enrolar, né Brincadeira, viu Como é que eu jogo isso aqui Vamos jogar esse aqui E organizar minhas peças Tá, pode tomar ali, vai É seu É seu aí Espião aí É seu, filhote Joga F6 Forçado Isso Agora como é que eu faço aqui Pra justificar Tomo, né Dama G5 Eu acho que é bom Tá aqui o pino Se ele defender aqui Tem D6 D7 É, o negócio não tá assim Tão simples, ó É assim que você vai tomar o peão E ficar toda essa festa aí Ah, era Dama G4, velho Nossa, Dama G4 Era bem melhor O cara acha que tá bonito isso aqui, né Talvez esteja Talvez esteja bonito Eu tenho uma ideia interessante aqui Caramba É isso mesmo, Arnaldo Você quis entregar esse peão mesmo? Sério? Você quis entregar esse peão? Acho que não, né Acho que pendurou, né Acho que foi uma pendurada Torre aqui Como é que você defende ali? Os meninos? Não, né, filho? Pensa um pouco pra jogar esse jogo, velho Fica jogando rápido, não, velho Cansei desse cara Ele é muito capim Só fica jogando rápido Querendo roubar na seta Xadrezero Entregou o peão de E Entregou o peão de G Vou desaprender Jogando com esse capim Deixa eu ver aqui O que vocês falaram no chat ali Que eu não vi, não Deixa eu ver quem que é esse cara O World Chess Mentor Mestre Feed 2306 Qual que é o nome? Ele não fala o nome? Ei não, né Metodologia dele Será que ele Ele explica como jogar rápido Sem pensar? Deve ter aqui, né Jogar rápido E sem pensar Deve ser a aula número 1 Dele aqui Não fala quem que é o cara? Ué, que esquisito O cara faz toda uma propaganda aqui E não tem o nome? Ué, Chess Mentor Esquisito, hein Como que você divulga a aula? Não sei o que E não tem você aí Tá bom Horrorzinho Deixa eu ver o que vocês falaram Aqui acima Valeu pelo follow aí Axe RXBS Alguma coisa assim Deixa eu ver o que vocês falaram Aqui acima Lê em cima Perguntaram Orangutanga é jogável ou não? Lixo Nakamura tá online? Ótimo pra ele Mas ele com certeza Não vai aceitar meu desafio Com certeza não É, não deu pra adotar o cara 3,5 e 1,5 Graças ao mouse, né Aquele da MF4 Meu Deus do céu Que coisa ruim Ah, entregar a lasanha por causa do mouse é brincadeira Esse cara é um caramelo Esse cara é um caramelinho Eu vou até analisar depois Eu vou até analisar depois Mas é, é bem samambainha essa Grunfude do cara Ô mano, aquela soltada de mouse foi beleza Certa resposta O Naka tá no Pac-Man? O Naka tá no Pac-Man? Não entendi Ele tá jogando o Pac-Man, sério? Não é possível, né? O Naka tá jogando Pac-Man? Tá me zoando Ah não, ele tá em outra coisa O Naka tá ali só Passando o tempo Que cara que é ruim É, Gorda Geralmente eu jogo com os inscritos no domingo Ah, o cara O cara O cara Ué, aonde você viu o nome dele? Eu não achei o nome dele não, ué Onde é que tá o nome dele aqui? Será que eu tô muito pangaré que eu não tô lendo? Ah, tá Pode só se foi aqui Você pesquisou os títulos dele, né? Aí tudo bem É, entendi, entendi Tem razão Deixa eu ver quanto que é o hate do cara ali Deixa eu ver o card feed dele Como que é o nome dele? Liviu Serbo Lenk Feed Deixa eu ver quem que é o cara Me pareceu Jogador de blitz E nada mais que isso É esse carinha aí 2,300 É esse cara aí Ó, o cara tem umas fotos estilosonas ali Cara, estilosão ali na Nas fotos ali Tem umas fotos aqui que ele tá de terninho Divulgando a aula dele Tá bom Tá fazendo o trabalho dele Mas eu achei ele muito rapidinho Olha, essa parte daquele entregou a lasanha toda, né? Aqui ele até tá jogável Aqui Não sei se É... Eu vou jogar provavelmente torre d1 Torre d6 E vou matar ele na aula do rei Aí ele vai e me joga esse Entrega a lasanha Aí não dá, né? Ele achou o que? Que ia me dar mate aqui? Eu tomo a dama e volto o cavalo Pensamento muito superficial do cara Aí levou esse Aqui ele tem que jogar ainda forçado esse E eu acho que eu jogo o cavalo f4 Sacrificando o cavalo Eu acho Ou... Ah, se bem que se ele jogar esse Eu tenho o simples e z5 também Deve ganhar, né? Olha isso aqui, por exemplo Nossa, tá morto aqui, né? Tá morto, né? Vai ter que jogar g5, né? Aí eu jogo esse aqui Aí vai ter que dar a dama Aí depois que ele dá a dama Eu jogo esse aqui Olha que beleza Ah, essa partida eu quero analisar Deixa eu ver Só de curiosidade Eu sacrifiquei um peão em a2 ali Meio furado ali Não sei Mas depois eu fui pra damatine Na aula do rei aí É, o Nakamura gosta de fazer esses negócios aí Ficar passando pelo Street View aí Deixa eu ver essa partida Se o meu sacrifício tá correto Eu sacrifiquei um peão de a2 ali Meio duvido, né? Não sei se eu faria isso Numa partida pensada Cuidado com o Menino Engineering Não, ele não é Engineering, não Eu tive 94 de precisão Ele teve 91,2 Não, ele não é Engineering, não Ele é jogador de blitz aí Joga rápido E superficial Cara, eu já joguei essa poção tantas vezes Que vira e mexe ainda F4 é o lance, né? A F4 geralmente dá uma bagunça federal aqui Como é aqui? Deixa eu ver uma coisa F4 Daí F5 O que que eu ganhei nisso aqui? Nada, né? Que linha lixa é essa do computador? Esse computador tá louco Me botando uma linha que não tem nada? Não, só mais o meu lance mesmo, né? F3, hein? F4 de novo O computador quer que eu jogue F4 F4, F6, F4, F1, 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 F8, H3 F1... Tá, aí eu sacrifiquei o peão O cara tomou, corajoso Dama G5 foi bom Cavalo G3 Era a minha ideia original Jogar cavalo G3, cavalo F5 Mas eu não tava muito confiante nisso Eu tava achando meio superficial Tá bom Esse aqui meu não Não é o lance da máquina É o saber, é o Dama G4 Ah... E aqui ele tem vantagem Com torre de 8 O computador tá meio otimista aqui Eu acho Ah, cavalo B3 Entendi Ah, então o erro dele Foi entregar o peão de E Aqui ele tinha cavalo B3 É, eu tenho que tomar, né? Forçado E esse peão vai dar trabalho Hum... Então onde foi que eu errei aqui? Foi nesse momento Era Dama G4 E digamos que ele faça o mesmo D7, torre D8 Nossa, eu tô ganho aqui Caramba, eu nem consigo entender Por que que eu tô ganho aqui Por que que eu tô ganho? Deixa eu trocar a moça Deixa eu entender aqui Por que que eu tô ganhando Porque eu não tô entendendo Por que que ele tava dando vantagem decisiva pra mim Será que eu vou jogar H4, H5? Cavalo H5 Cavalo... É, não sei Tá dando vantagem decisiva aqui É, deve ser Cavalo H5 E torre D6 É, deve tá resolvendo aqui por ataque Aqui Ah, tá, entendi Agora Valeu pelo follow Choquinho É, posição perigosa Essas groupfields são sempre meio loucas Deixa eu só ver aqui agora A questão da abertura em si Aqui Eu fiquei curioso Só um negócio aqui Da estatística É, tem um D2 Cara, porque me jogam muito isso aqui Bispo H6 Troca, troca E tão jogando Dama E3 Até aqui eu sei E5 O lance principal é Bispo D5 Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vocês não devem estar vendo aqui A Ibispo D5 eu lanço Mas a estatística não tá tão legal não Depois eu tenho que analisar essa posição Essa é uma posição bem típica da groupfield Assim É Bispo D5 Aí joga o que? Cavalo H5 Aí troca F4 F4 F8 Tá chegando a meninada aí Toma Mas não tá ganho o branco aqui Computador tá dando 0,0 Eu acredito nesses ataques aqui Mas computador tá dando 0,0 Deve ter alguma coisa bem louca aqui B5 Ah, B5 é fino, cara Computador sempre acha uma defesa, né Ô Maquininha chata, viu Ah, B5 e dá uma B6 Que gênio, cara Mas será que resolve? Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.